Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser para iniciantes. Crochê do zero. Para quem não sabe fazer crochê, vai aprender com a gente agora. Pessoal, eu vou ensinar vocês com a lã, porque ela é mais fácil para aprender, porque ela escorrega bem na agulha. Vocês aprendendo com essa linha, depois vocês vão fazer com o fio que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer na lã, é a lã molê da Círculo. Gosto muito dessa lã aqui, tá? Mas vocês vão fazer com o fio da preferência de vocês. Essa cor aqui, ó, para quem quiser saber, é a cor chiclete. É a cor chiclete. O tex dela é 500 e tem 200 metros. É um novelo de 100 gramas, tá? Eu só tô dando as informações do novelo, porque com essa lã aqui, eu trabalho com uma agulha de crochê número 4, tá? Eu gosto de trabalhar com a agulha número 4, com esse novelo aqui. Aí, nós vamos precisar também de uma tesoura para a gente cortar o fio. Vamos começar a nossa correntinha de hoje? Já peguei o nosso fiozinho aqui. Nós vamos iniciar do começo de tudo. A laçadinha inicial e a correntinha, tá? Essa primeira aula vai ser da correntinha. E já vai dar até uma pulseirinha. Isso já é um incentivo para quem tá fazendo crochê agora. Ó, eu tô segurando a linha aqui, eu vou colocar a agulha aqui dentro da linha, olha só. Eu tô segurando ela aqui, ó. Aí, vocês vão torcer a agulha assim. Deu pra entender? Olha só. Tô segurando a linha aqui, ó. Coloco ela aqui dentro, vou torcer aqui, olha só. Ficou torcidinho aqui, ó. Aí, eu vou pegar, segurar esse fiozinho aqui, vou pegar o fio, passar aqui e passar dentro do buraquinho. O que vocês acharam? Muito difícil? Deixa nos comentários aí, tá? Eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou segurar aqui, vou colocar a agulha aqui dentro, dou uma torcidinha, ficou torcidinho ali. Esse fiozinho eu seguro com essa mão, vocês vão segurar do jeito que vocês achar melhor, tá? Pra vocês segurar. Eu seguro esse fiozinho com essa mão, porque nós vamos trabalhar no fio aqui grande, ó. Vou passar o fio na agulha e trazer esse fio dentro do buraquinho. Aí, dou uma puxadinha aqui pra cima, pra fechar a nossa argolinha, ó. Essa é a nossa argolinha inicial. A correntinha é muito fácil. Vocês só vão passando a linha aqui pela agulha e trazendo pra dentro do buraco, ó. Passa a linha na agulha e traz dentro do buraquinho. Olha só, já tá ficando as correntinhas aqui, ó. Passa a linha na agulha e traz pra dentro do buraquinho. Passa a linha na agulha e traz pra dentro do buraquinho. Com isso, vocês já estão fazendo a correntinha. Esse é o ponto correntinha. É o início de tudo. Vou fazer mais rápido um pouquinho, porque acho que vocês conseguiram pegar já entender certinho, ó. Vou fazer mais rápido um pouquinho, porque aqui eu vou fazer uma pulseirinha dessa correntinha pra incentivar vocês já o início do crochê, ó. É só ir pegando e puxando, ó. Pega e traz pro buraquinho. Pega e traz pro buraquinho. Olha que facinho que é? É bem facinho. Eu tô indo mais rápido, porque acho que vocês já entenderam como que é. Ó. Fiz um tanto de correntinha aqui, ó. Tá? Aí, quando vocês for cortar o fio de vocês, dou uma puxadinha pra cima aqui. Vou pegar a tesoura e vou cortar aqui. Esse fiozinho aqui, ó. Eu vou passar ele dentro da argolinha aqui, ó. Tá vendo? Passei dentro da argolinha, puxou. Tá amarrado dos dois lados. Pra quem nunca fez crochê na vida, esse aqui é o início de tudo. Já deu aqui uma pulseirinha. Vocês já podem falar que vocês fizeram um crochêzinho. Vou amarrar aqui, ó. Já fiz uma pulseirinha. Dá pra pendurar umas miçanguinhas. O que vocês quiser. Essa é a parte 1 da nossa aulinha pra iniciantes, tá? Aí, vocês pula pra parte 2. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí e vamos aprender a fazer crochê.